Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay Rapaziada, eu estava vendo o episódio número 15 do modo carreira com o Crystal Palace do Todd Games, mano do céu Mano do céu, se vocês não assistiram, recomendo fortemente, corre lá e assiste porque aconteceu um negócio que eu vou falar para vocês Cara, eu nunca vi em nenhum modo carreira aqui do YouTube, mano foi épico, foi épico, se você não assistiu, vai lá e assiste Mano do céu que eu pirei, o bagulho foi muito, muito, muito louco, Todd, parabéns velho, parabéns porque olha o negócio, foi complicado E bora lá para o nosso vídeo, vídeo de FIFA 2019 com a Internacional, que na minha opinião a Internacional está ficando cada vez melhor Nosso time está ficando top e as sugestões de vocês para a contratação, cara, vocês são mitos demais Vocês são mitos demais, o Sancho classificou aí no segundo tempo da prorrogação, faltando dois minutos aí para terminar o jogo Classificou a Internacional, nossa cara, meu, vocês são demais As contratações que vocês vêm sugerindo aí, está deixando o time de um jeito que, só por Deus, o negócio está ficando top para caramba Então, já deixa aí aquele seu like marotíssimo, arrebenta aí esse botão, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito Porque você não vai encontrar em nenhum lugar aqui no YouTube um cara ruim de FIFA se aventurando no modo lendário Vocês vêm falando que eu não sou ruim aí no comentário, mas é porque a gente vem jogando, vem melhorando aí Vem treinando bastante aqui, não está conseguindo melhorar, mas eu sempre fui ruimzão de FIFA, cara E aí está sendo legal ter essa experiência de gravar aqui no lendário com vocês Então já se inscreve se não é inscrito e compartilha o vídeo com todos os seus amigos Ajuda o canal a crescer aí, quem sabe a chegar aos 10k até o final do ano aí Para mim tirar a barba, cara, vamos, né, vamos chegar aos 10k e tirar a barba aí, beleza? Taca a intro aí e vamos para o vídeo Então rapaziada, vamos começar o vídeo aqui rapidinho Mostrando a artilharia do campeonato para vocês aí Olha quem está lá, velho Olha quem que está na artilharia É o papi, velho Papai Ronaldo está lá, Juventus 15 gols em 22 partidos Partidos não, partidas, né? Em 22 partidas Mas também está seguido de perto ali, ó Com a mesma quantidade de gols em menos partidas ali Pelo Zazá do Torino, rapaziada Olha ali, 15 gols em 20 partidas O nosso artilheiro do campeonato é o Icardi Com 7 gols em 17 partidas É o nosso jogador mais bem colocado ali Está entre os 10 e, na verdade, na décima colocação Então bora lá para a nossa primeira semana de treino do vídeo Eu coloquei aqui o Sancho duas vezes aí Para ver se a gente consegue subir o over dele mais um pouquinho aí Já que o Delict que acabou de entrar já está indo aí a caminho do 83 Vamos tentar deixar o Sancho mais rápido possível aí Próximo do 80, beleza? Vamos simular tudo aí Olha lá E o menino Sancho destruiu no treino aí, ó B e C, cara Treinou duas vezes aí E mandou bem pra caramba Rapaziada, é o seguinte, molecada A gente tem um jogo agora, mais do que nunca Importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo Jogo da Série A Team contra o líder O líder do campeonato, o Torino Cara, a gente tem que ganhar esse jogo, velho A gente tem que ganhar esse jogo se a gente quiser sonhar com essa Na verdade, assim, as quatro primeiras posições A gente vai fazer de tudo para chegar ali A gente está perto, mas vamos fazer de tudo para frear um pouquinho o Torino aí Que está disparando na frente do campeonato aí A gente quer chegar o mais próximo possível E com sorte aí, conseguir passar aí e sermos campeões, beleza? Então eu não vou mexer aqui no esquema tático do time O time que vai a campo é o nosso tradicional aqui Tá com o Icardi, Nengolan, Pericite, Pulisicite O Brozovic, Vecino, o Fernand Mendi O Delicte, que entrou agora O Screen Air e o Versalico ali na ponta, beleza? Bora para a partida, olha lá O lendário, cinco minutos Neblina, o cara ruim está na cadeira Vamos vencer o líder Ele, o cara, o artilheiro da liga Sai daí, que daqui a pouquinho vai ter jogo de bola Com esse monstro em campo A gente volta já Oi para todo mundo Eu sou Thiago Leif E hoje o jogo é no exclusivo Estádio Odromo Para transmitir muitas goleadas por aqui Grande expectativa para o confronto de hoje Torino e Internacional Caio, Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão Mas são elencos muito parecidos Acho que não tem favorito hoje É, você está em cima do muro O time da casa chega para o jogo de hoje Com a melhor defesa do campeonato O time está muito bem armado lá atrás Eles têm tudo para fazer um bom jogo E sair daqui com uma bela vitória É isso aí, rapaziada A gente vai jogar contra o líder Com a melhor defesa Vocês viram ali A nossa é a segunda melhor defesa do campeonato Fico feliz em ver isso daí Bora, Inter Vamos, 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 vamos Olha o Mendy Subiu Tem o Perisite pedindo ali na ponta A bola é para ele Icardi vai entrando na área A bola vai chegar no Versalhe Que bateu para o gol Boa, moleque Nossa, os nove minutos de jogo A gente consegue abrir com a cara Que cara, que maravilha, velho Que maravilha, molecada A gente tem que jogar sério Tem que jogar minuciosamente Com muito cuidado aqui Porque a gente está jogando Contra a melhor defesa E o artilheiro do campeonato É do time dos caras também Então, não só a defesa dos caras É boa Como o ataque também Então a gente tem que ser Minuciosos aqui Vamos levar esse Vamos levar essa vitória Cara, eu preciso levar essa vitória Mano 1x0 para a Internacional E Versalhe Subiu bonito ali Para ajudar ali E finalizou Para o fundo do gol Olha o Perisite pediu Subiu Tem espaço Cruzamento Cruzou Buscando o Pulisite Tira de Lazaga Do jeito que deu A gente está pressionando Rapaziada O jogo está muito marcado No meio de campo Mas a gente está chegando A gente está chegando Temos aí Um escanteio perigoso A bola no Nainggolan Rapaziada Tem uma confusão No meio da área Lá ficou Vários jogadores no chão ali A Inter sai rápido Aqui no contra-ataque Perisite A posição é legal Tem o Icardi Hum, a bola foi nas costas Mano Que droga Nossa, a bola A gente acerta esse passo ali Tinha o Nainggolan Passando ali também Mas é final de primeiro tempo Rapaziada A gente vem vencendo o jogo Por 1x0 Molecada 1x0 O gol do Versalhe Ali no cruzamento Maravilhoso Do Perisite Como vocês podem ver O jogo está complicado Tivemos apenas Duas finalizações Graças a Deus Conseguimos fazer o gol Eles fizeram Quatro finalizações Bem sem perigo Bem fáceis A gente tem mais posse de bola O jogo está muito marcado No meio de campo Cara Muito marcado Eu não vou tirar ninguém Eu vou permanecer O time desse jeito Já já sai o Perisite Que está cansado E a gente faz uma alteração Aí, beleza? Rapaziada Olha o cruzamento Buscando alguém ali Tira de lá a zaga Do jeito que deu A sobra A sobra ainda é da Inter Olha o Mendy passando A bola vem com o Perisite Manda na área Meu irmão Nossa, não tinha ninguém ali Não tinha ninguém ali Da Internacional Vamos tomar cuidado Com esse contra-ataque Pegar, pega, pega Isso Nossa, mano Você rouba a bola Ainda sobra para os caras Deu certo Luzovic roubou bem a bola Quem está ali no meio É o vecino Vamos aqui Perisite Ferlan passou Fez o corte Trouxe para o meio Vai bater Estava sem espaço Bateu prensado Descolamos aí Um escanteio maravilhoso Aqui, rapaziada 58 minutos Cara 58 minutos Escanteio perigoso Para a Internacional E cobrar aqui A bola vem no Icardi Icardi tentou Vai sobrar Não sobrou Caralho Caramba, hein Vamos tentar aqui Puta, screen air Não rola bater para o gol, né? Screen air não dá Vamos tentar a jogada Com o Brozovic aqui Quem é que está ali na área É o Perisite Cardi Nossa Que defesaça do goleiro A queima roupa, cara Mano, se essa bola entra Ia dar uma tranquilidade Maravilhosa para o time, hein, mano A pena não ter entrado E rapaziada A jogada saiu Em profundidade Tira de Lazaga Boa, meu irmão É isso aí Vamos tirar essa bola Não vamos brincar em serviço, não 63 minutos, rapaziada Escanteio para eles aí Eu vou fazer uma alteração Vou tirar o Nainggolan Que está cansado Vou colocar o João Mário Politano O Sancho hoje Eu não vou colocar o Sancho, não, mano Vou colocar o Politano ali E vou colocar o Balde aqui, ó E vamos para cima Vamos para cima Vamos fazer o segundo gol aí Para dar aquela tranquilidade Para o time seguir adiante Na competição aí Bora, 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 bora Vamos tirar essa bolada aí Tira, tira, tira Boa Boa, meus amigos O que o Juiz deu, mano Ah, mano Olha a falta que o Juiz deu, cara Meu Deus A falta é perigosíssima O Zaza passou Bateu para o gol Ah, mano Olha o gol que a gente tomou, mano O Juiz arrumou a falta ali, velho Nossa, cara Tomamos o gol de empate Um golaço de falta, cara Jogada ensaiada Olha aí, cara Sem chance para o Randonovic Bateu bonito ali Que golaço Eu, sinceramente, não vi a falta, mano Não vi a falta Mas, enfim, está lá Um a um, rapaziada Olha, molecada Quem está passando lá em cima É o Politano Vai, meu irmão Vai, meu irmão Trouxe para o meio Vem aqui embaixo Bate, 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 bate Isso! Moleque! Está lá Não adianta o Juiz tentar ajudar com a faltinha, não A Internacional está viva no jogo, rapaz Estamos jogando bem para caramba 2 a 1, cara Que maravilha Olha essa jogada do Politano Mandou ali para o Icardi Dominou Ajeitando para bater Bateu bonito ali Com a perna direita, cara E Camito fazendo 2 a 1 para a Internacional Aqui em cima do líder do campeonato Final de jogo, rapaziada Conseguimos uma vitória Maravilhosa, cara 2 a 1 em cima do Torino Líder do campeonato A melhor defesa do campeonato O melhor ataque Cara A torcida do time da casa deve estar brava com a defesa Nossa, que alívio, mano Que alívio 2 a 1 Conseguimos um excelente resultado aqui, cara Dá uma olhada ali nas estatísticas Foram 6 finalizações para cada lado 4 certas do lado da Inter 3 certas do lado do Torino Tivemos mais posse de bola Fizemos uma falta, cara Uma falta aqui Olha, sinceramente eu não vi aquela falta Na entrada da área lá Onde surgiu o gol do Torino ali Versalico foi o jogador Mais bem avaliado aí Com a nota 9,4 Internacional E você é demais, cara Que resultado maravilhoso Em cima do Torino, cara Olha lá, rapaziada Com esse resultado maravilhoso A Internacional sobe ali Para a quarta colocação Com 38 pontos Deixa o Torino ali com 46 E olha ali, ó A gente... Nossa, cara Cara, nós estamos apenas A dois pontos da Lazio Três pontos da Juventus Cara, olha como esse campeonato Está embolado, meu irmão Essa série atinha aqui Está maravilhosa Esse campeonato italiano Desse ano aqui Está maravilhoso A Juventus, cara Ficou um bom tempo lá Na sexta Na sétima colocação E assumiu aí A segunda colocação Na competição aí O jogo... O campeonato está muito bom, velho O campeonato está muito bom Então é o seguinte, rapaziada A gente tem um jogo agora Importante aqui Pela série atinha A gente vai pegar o Parma É o 16º colocado na tabela Mas como a gente vem Numa crescente aí A gente precisa muito Nós precisamos muito Da vitória A galera está meio cansada Porque não puderam descansar aí O jogo do Parma Foi logo em seguida aqui Então eu vou colocar aqui, ó Laltaro Vou colocar o Politano Aqui no lugar do Perisite Na Engolã vai ficar O vecino está um pouco cansado Mas vai ficar também Eu vou colocar o Keita Balder No lugar aqui Do Politico Beleza? Time que vai Para campo é esse Lendário Cinco minutos O tempo está bom O cara ruim Está aqui na cadeira Bora para o jogo Um daqueles jogos Que todo mundo Marcou na tabela Para acompanhar Você não vai acreditar Quem eu sou Quem é você? Eu sou o Thiago Leif Eu sou o Caio Então eu junte no fico Mais um jogaço Passamos da metade Do campeonato Será que o Rio Mais é um sprint Disparar na liderança Até aqui A gente viu Muito equilíbrio Thiago Que é muito bom Para o campeonato Vai me surpreender Um pouco O jogo É um trânsito grande Agora Vamos embora Para o jogo Rapaziada Jogo fora de casa 0x0 Vamos Inter Rapaz Que paulada Que paulada Para o gol O Randonovic Estava esperto Olha ali Fez a proteção Em cima do screen Não conseguia roubar a bola Meteu uma paulada Para o gol Ainda bem que o Randonovic Estava esperto Escanteio Para o Parma Vamos ficar esperto Com esse escanteio Tira, tira, tira Tira, tira, tira Mano Os caras não tiram Não adianta Você apertar o X Ou o quadrado Sei lá qual botão Você prefere dizer aí Os caras não tiram Para longe Essa bola Nem a pau Mano E agora Só porque eu falei Agora tirou né Uma bola fácil Assim tirou Olha ali na engola Deu combate Nossa bola Pô Ele louco Passou no meio De todo mundo ali Exigiu de novo Mais uma defesaça Do Randonovic O Randonovic salvou o time Por duas vezes Aí Olha aí Nossa mano A bola passou Por debaixo da perna Do Delic Algum de vocês aí Pediu também Para mim trocar a camisa dele Trocar a camisa número 4 Deixa aí Nos comentários Tira de lá Deixa aí nos comentários Que número que vocês acham Que a gente deve dar Para o Delic Beleza Isso Belíssima bola Olha o Nainggolan Bolão Vai Balder Vai Balder Vai Balder Fez o corte Trouxe para o meio Lautaro Dominou Ajeitou Piscino Bateu para o bom Nossa Caraca Velho Mano Que jogadaça Que contra-ataque Foi esse da Inter Olha ali Bola passou por entre as pernas Do zagueiro da Parma Ali ó Defesaça Do goleiro Rapaz Defesaça E você Se quiser trocar ideia comigo Já me siga lá nas redes sociais Estão todas na descrição do vídeo aí Você não vai ter trabalho algum Bola na área Quem é que sobe É a Zaga Que tira de lá E já tenta sair rápido No contra-ataque O Parma aqui Nossa O Delic É mito demais E já faz a recuperação A bola vem ali com o Balder Nossa A bola para o Nainggolan Vai Nainggomito Recebeu Bateu na trave Caramba Caramba, mano Ai, molecada A jogada Ai, eu tirei essa bola, mano Eu tirei essa bola Eu roubei a bola Ainda sobra com o atacante, cara Olha isso, mano Que bosta, velho Ó Eu dei o bote Ah, velho Nessa câmera aí não apareceu Eu dei o bote Toquei na bola Mas o cara ainda conseguiu Sair Ficar com ela ali E finalizar Finalizou bem pra caramba Na gaveta Acordando a coruja ali 1x0 para o Parma, cara Rapaziada Eu vou alterar aqui Vou atrasar o Nainggolan Vou colocar o João Mário Que sempre entra bem Vou colocar agora aqui também O Sancho Para entrar aqui No lugar do Politano E o Pulisicite Para entrar No lugar do Keita Balder Beleza? Bora pro jogo Vamos tentar aí Empatar e virar esse jogo Em cima do Parma Mendy conseguiu recuperar bem A bola aqui E abriu Com o João Mário Tem o Nainggolan Olha ali Quem tá passando lá embaixo É o Pulisicite Nossa, errou totalmente o domínio Conseguiu ainda a recuperação Manda na área essa bola Meu irmão Vai João Mário Cabeçada No canquinho Tá lá João Mário Nossa, véio do céu Como esse jogo tá difícil, cara Esse jogo tá complicado, mano Osso Osso A jogada saiu ali Com o Pulisicite Os dois jogadores, hein Pulisicite e João Mário Entraram aí E fizeram a jogada do gol Da Internacional E um a um Tá tudo igual Nossa, mano Olha essa jogada em profundidade Nossa, ainda bem que o cara Quis inverter o jogo aqui Deu tempo da defesa Chegar e se recompor, véio Vambora, Pulisicite Vamo embora, Pulisicite Tem espaço Pulisicite, seu Bito João Mário parou A bola é pra ele Um bolão Olha o Sancho Vamos fazer essa bola Chegar no Sancho Tirou da marcação Bateu Nossa, bateu no cantinho O goleiro caiu Firme pra fazer a defesa, cara Olha o Sancho Recuperou bem a bola Soltou ali pro Lautaro Martínez Quem que tá ali embaixo É o Pulisicite Vai, meu Vai, Pulisicite Seu Mito Ai, vai Bate pro gol Nossa, mano Do céu É um bate-rebate danado Desse FIFA 19 Você é louco, cara A jogada Vem saindo Olha ali Vamos tentar o Sancho Tá aberto aqui Chegou Bonito Olha a bola Vai, Lautaro Capricha, Lautaro Martínez Tá aí a virada, moleque Tá aí a virada, moleque 92 minutos Nossa, Internacional Você me mata, velho Você me mata, cara Vocês me matam Você é louco, cara Você é louco Mano, eu não sei o que tá acontecendo Com essa câmera, velho Olha lá, travou de novo Essa webcam Mano, eu vou falar pra você Essa webcam Ô Logitech Pelo amor de Deus, hein, cara Você é louco Mano Cara, eu não tenho fôlego Eu não tenho fôlego Esse gol Do Lautaro Martínez Colocando a Internacional Na frente aqui Nossa, cara Nos acréscimos, velho Nos acréscimos Não dá tempo de mais nada Termina o jogo 2x1 pra Internacional De virada Inter Você joga Muito Você joga demais, cara Você joga demais Eu não tenho nem palavras Pra dizer Pra descrever Brozovic Foi o jogador da partida Com a nota 9,2 Rapaziada, olha isso Como a gente jogou, cara 10 finalizações, cara 10 finalizações Pra fazer 2 gols Foi complicado Foi complicado Foi marcado Foi difícil Mas conseguimos sair daqui Com a vitória Cara, me falta fôlego, velho Te juro Me falta fôlego, velho Me falta fôlego E olha lá Assumimos aí, rapaziada A terceira posição do campeonato Estamos empatados ali Com a Juventus, mano Empatamos com a Juventus ali, ó 41 pontos Mano, eu nem acredito Nem acredito Parece que ontem mesmo Estávamos aí na sexta colocação Estamos aí na terceira colocação São 5 pontos atrás Do líder Torino ali Vamos ver O Torino Vamos ver aqui Contra quem que ele vai jogar, cara Vamos ver aqui O resultado do calendário Cadê o Torino 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 Pô, mano Roma Lásio Juventus Torino Torino vai jogar com o Atalanta O Atalanta O Atalanta está na sexta colocação Quem sabe o Atalanta não ganha E mantém ali A gente encosta um pouco mais A gente consiga encostar um pouco mais Velho O campeonato está embolado Está dando Dá para chegar Dá para chegar Dá para chegar Sim Dá para chegar sim, rapaziada E eu espero Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Eu estou suando, cara Estou suando muito O jogo foi muito apertado Tocar a mão está suando Que vocês não estão ligados, cara Vocês não estão ligados Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou fechar o vídeo por aqui Não se esqueça de deixar aquele like Para ajudar na divulgação do vídeo Se puder Compartilha com seus amigos aí Ajuda muito o crescimento do canal E, claro Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Para de perder tempo Que você não vai achar Em nenhum lugar no YouTube Um cara ruim de FIFA Se aventurar no lendário Beleza? Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus